Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vídeo de destralhe aqui no canal. Tô gravando mais em seguida do que o outro que eu gravei, porque eu quero mandar logo as coisas na caixa pra minha mãe, então quero fazer o destralhe logo. No vídeo anterior que vocês acompanharam do destralhe, eu fiz um destralhe total das minhas maquiagens. Eu doei muita, muita coisa mesmo. Fiquei realmente só com o que eu mais uso, com o que eu gosto, com o que eu tô testando, com as minhas coisas preferidas. E agora eu vou fazer a mesma coisa com os produtos de corpo que eu tenho aqui no meu gaveteiro. São produtos de corpo e acho que tem uma gaveta que é de cabelo. Então desde já se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram e é claro, acompanhe o vídeo comigo até o final. Então vamos lá. Quando eu fiz o destralhe das maquiagens, foi essas gavetas que eu fiz. E agora a gente vai pra essas aqui. Embora não pareça e seja uma gaveta pequena, cabe realmente muitas coisas dentro dessa gaveta, gente. Estão todas lotadas, todas muito cheias de produtos. E eu vou fazer uma doação das coisas que eu tenho aqui. Então já peguei inclusive essa caixa bem grande que eu recebi da Lola. E aí eu vou colocar as coisas que eu vou doando aqui dentro, tá gente? Então vamos começar. A primeira gaveta, como eu mostrei pra vocês, ela é hidratante corporal e hidratante de mão, tá bom? Coisa pra rosto e tal, não vai ter aqui porque fica nas outras gavetas. Então aqui é realmente coisa pro corpo. Tanto pro corpo quanto pras mãos. E é só hidratante, gente. De todas as marcas, do que vocês possam imaginar. Tem muita opção, muita coisa mesmo aqui. Então eu vou desfazer de alguns produtos, limpar. Apesar de que aqui não é tão sujinha a gaveta quanto na maquiagem. Porque maquiagem acaba caindo pó, caindo maquiagem e faz mais sujeira. Aqui já não é tanto assim. A gaveta tá super limpinha. Mas tem bastante coisa que eu não uso, né? Então bora destralhar isso daqui. Tchau, tchau. Gente, deixa eu contar pra vocês. Olha só, nem sei se existe essa embalagem. Aliás, não existe mais essa embalagem. E só pra vocês verem que eu digo que eu não acredito muito em invalidade de produto. Não façam isso, tá? Mas ó, tá um cheiro delicioso. E eu tenho esse hidratante da Jequiti, gente. De loção hidratante de morango e champanhe. Ainda existe essa fragrância na revista. A validade desse produto foi 2015. Eu tenho esse produto desde 2013. Então assim, faz seis anos que tá vencido. E o produto tá inteiro, inteiro não, né? Mas eu quero dizer, tá bom, dá pra usar, não tá com outra cor, não tá fedido, quer ver? Então sempre que um produto vence, ele ou muda a cor, ou muda o cheiro, ou muda a textura. Olha isso, gente. É um hidratante normal, super cheirinho, gostoso ainda, super cheiroso. Ó, dá super pra você usar. É claro que assim, eu não sei se a hidratação da pele é a mesma, né? Porque como eu falei, faz bastante tempo que tá vencido. Mas eu amo esse hidratante. Foi um dos primeiros que eu comprei, assim. Eu lembro que eu vi uma amiga minha usar. Eu amei esse hidratante e quis comprar também. E não sei porque eu tenho dó de usar o resto, gente. Sendo que eu sei que existe a mesma fragrância da Jequiti ainda. Louca, né? Mas só pra vocês verem que nem sempre um produto que está vencido, ele está estragado, tá bom? Fica a dica aí. Sempre observe cheiro, textura e cor dos produtos que vocês usam, tá bom? Nem sempre um produto que passou da validade quer dizer que estragou. Tchau, tchau. Estou em dúvida desses três aqui que estão aqui em cima, ó. Não sei se eu dou ou não sei se eu fico. Esses aqui eu já separei pra doar, que são os que eu não vou usar por agora. Então, já vai pra doação. Mas eu tô em dúvida desses três. Esse daqui eu ganhei da minha mãe, então eu não quero devolver pra ela, né? Vou continuar pra mim. Mas ele tem um cheirinho bem doce, bem doce mesmo. E aí tem esses dois aqui que eu comprei... Esse aqui é muito gostoso também, mas acho que eu prefiro esse. Então esse eu vou doar. Decidido. E assim, ainda fiquei com bastante coisa, mas pelo menos já desafoguei a gaveta. Ó, não sei se dá pra vocês verem daí, mas já tá desafogada a nossa gaveta, gente. Ó, já tá tranquilinho. Cabe mais produto. Aquelas doidas, né? Mas eu tinha dois desse, então eu fiquei com o que tá usado e dei o novo pra minha mãe. Que esse daqui é a obsessão de baunilha. Obsessão por baunilha da Eudora. Segurei o creme de latinha da Nivea, que eu também tô sem nenhum. Creme das mãos, gente. Eu segurei da CeraVie. Esse daqui que é um creme reparador, porque eu tenho a minha pele muito seca. E também, se eu não me engano, mais um, que é esse daqui de beijinho. Só esses três. O resto já doei tudo. Então, assim, tô me desfazendo. Devagarinho, eu vou esvaziando as gavetas. Aqui, gente, nessa gaveta, são manteigas esfoliantes. Então, tenho esfoliante, tenho manteiga e também tenho desodorantes, tá? Então, vou tirar as coisas daqui pra gente ver o que eu vou doar, o que eu vou guardar pra mim e tal. Vamos lá? Tchau. 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 Desodorante, eu não vou dar... Desses que eu comprei, porque realmente eu comprei pra deixar de estoque. Então, não tem por que eu mandar desodorante pra ela. E eu tenho vários esfoliantes, mas a minha mãe não usa esfoliante pro corpo. Então, nem adianta eu mandar pra ela, porque eu sei que ela não usa. Tchau. 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 Gente, acabei de falar pra vocês sobre validade de produto, né? Mas eu venho aqui me corrigir e dizer que a única coisa assim que eu realmente levo muito a sério a validade de produto é protetor solar, né gente? Justamente porque é um produto que tem que ter uma proteção e ele tem que ser eficaz. Então tem produtos aqui que talvez tenham passado da validade E aí esse sim, protetor solar, eu realmente não uso mais quando já está vencido Porque aí ele não vai mais proteger Não quer dizer que necessariamente vai te dar uma alergia Não quer dizer que necessariamente vai apodrecer a pele Mas vai dizer que ele não vai mais proteger o quanto ele foi feito pra proteger Então pra mim, eu sempre jogo fora os que já passaram da validade mesmo Gente, só dois estavam fora da validade Então agora aqui eu vou ver o que eu mando pra minha mãe Apesar de que protetor solar ela não usa, porque ela não se expõe ao sol, né? Então eu acho que a maioria vai ficar aqui em casa ainda Porque eu uso bem mais do que ela ainda Apesar de que não se expõe ao sol, né? Agora sentei aqui no chão com vocês E essa penúltima gaveta, aqui eu tenho coisas de cabelo Que talvez seja algumas coisas que eu consiga fazer doação Mas aqui atrás é mais coisas de curativo mesmo Que nem micropore, esparadrapo, band-aid Mas essas coisas de primeiros socorros mesmo que eu deixo aqui Porque às vezes eu preciso colocar um esparadrapo numa etiqueta que está incomodando na roupa Ou às vezes no calcanhar do sapato que incomoda Então eu acabo deixando isso aqui em cima, tá gente? Tchau, tchau E pra finalizar, a última gaveta é de sombras Eu tenho aqui três sombras líquidas Três não, quatro, cinco São cinco sombras líquidas que eu tenho Mas o restante é tudo paleta, tá gente? Então vamos lá Vou tirar daqui e organizar Tem paleta que está fechada ainda, ó Está lacrada, ó Essa está lacrada, essa também Comprei na 25 de março pra testar E nunca testei, ficou aqui Mas vamos lá, gente Tchau 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 Gente, vou mostrar como é que ficou então Aqui eu já mostrei, né? Mas ó, deu uma super aliviada Já só tem que organizar melhor Porque quando o produto é assim É mais largo embaixo e fininho em cima fica meio confuso na gaveta, mas ó, já tá bem melhor, aqui também, ó, deixei aqui o hidratante em pezinho, esfoliantes, desodorante, tô só com dois desodorantes, eu sempre gosto de ter bastante, porque eu sempre compro na promoção, aí eu compro tipo seis, assim, aqui foi algo, essa gaveta acho que eu não tirei nada, porque como eu falei, minha mãe não usa protetor solar corporal, e aqui eu tenho outras coisas, tipo um creme pra celulite, esses iluminadores corporais, que eu também sei que ela não usa, então eu acabei nem mandando, aí aqui tirei algumas coisas, tinha repelente, também tava vencido, então tirei porque também talvez não tenha eficácia contra insetos, né, mas consegui tirar algumas coisas, e aqui também tirei algumas paletinhas, ficou bem melhor, gente, bem melhor mesmo, e eu vou mostrar pra vocês agora o que foi que eu tirei de paleta, eu tirei essas, olha essa, gente, é a cara da minha mãe essa paleta, quem conhece minha mãe sabe, olha se não é as cores de sombra que minha mãe usa, gente, vou mandar pra ela, essa aqui foi uma das primeiras paletas de sombra que eu comprei, assim, na vida, quando eu comecei, assim, aí pra festa, pra balada, que eu queria me maquiar, eu só sabia me maquiar com esse daqui, tanto que tá até furado, mas é, nossa, a cara da minha mãe tem mate, tem cintilante, tem vários, vários bem legais mesmo, aí aqui também ela gosta de sombra cintilante, mas ela gosta de sombra clara, então aqui tem vários tons, ó, nossa, acho que ela vai amar essa paleta, maravilhosa, inclusive eu vou perguntar se ela não tem essa paleta, porque muitas coisas que eu compro pra mim, eu compro um pra ela sabendo que ela gosta, então, por exemplo, essa paletinha aqui pequenininha, deixa eu mostrar pra vocês, ver se eu acho, essa paletinha aqui, ó, que a minha inclusive tá quebrada, essa daqui, tá vendo que a minha tá quebrada? Eu comprei uma igual pra ela no dia que eu comprei essa daqui, então, assim, é, às vezes, quando eu vou comprar sombras, que eu sei que minha mãe adora usar sombra nos olhos, às vezes eu compro uma pra ela, e eu não sei se eu já não comprei uma igual a essa, então se ela tiver essa daqui, aí eu não mando, mas se ela ainda não tiver, eu vou mandar essa pra ela, maravilhosa, acho que ela vai amar, e aqui, outros, outras sombras, tem essa, tem essa da Vult também, que é muito antiga, gente, uma das primeiras que eu comprei, também tem bastante tons neutros, assim, e essa daqui da Jasmine é só de tons mate, sabe, tons, é, sem cintilância, sem brilho, né, sem nada, muito bacana também. Aí de cabelo, gente, eu tirei três produtos, porque como eu falei, não tinha muita coisa aqui, a maioria dos meus produtos de cabelo fica no banheiro, por isso que eu não tô aqui. Tirei esse Apertem os Cintos, a ponta dupla sumiu, tirei esse da Avon, um Livim da Cresce Pelo, e esse daqui é um Livim Fluido, e essa caixona aqui de hidratante também, ó, manteiga, essa daqui da, manteiga corporal da Panvel, tem um monte, essa aqui eu recebi faz pouquinho da Anacardoso, da Ciclo. E agora, gente, o que eu vou fazer? Chego tá cansada, eu vou fazer uma limpa aqui nos meus perfumes, não vai ser uma super limpa, porque perfume é algo que eu tô sempre resenhando pra vocês, né, fazendo resenha, trabalhando com isso, então perfume é algo que eu não faço uma super doação por causa disso, eu estou, tipo, colecionando perfume mesmo, mas em forma de trabalho, né, pra ter conteúdo de trabalho pra vocês. Vou ver o que eu tenho de perfume aqui, e aí vou pegar alguns pra minha mãe. Olha só, tenho vários aqui, eu não sei exatamente o gosto da minha mãe, sei que o gosto dela é parecido com o meu, mas ela me disse que ela queria muito experimentar um perfume da Rinode, e aí eu vou mandar pra ela o melhor da Rinode, que é o Grace Midnight. Ele é muito gostoso, eu falei pro Bruno, falei, amor, sente aqui o cheiro desse perfume? E aí ele sentiu, ele falou, amor, isso é o cheiro da sua mãe. Então assim, o Grace Midnight realmente é um perfume muito gostoso, e eu não vou limpar agora perfume por perfume, por quê? Que quando vem a nossa ajudante de faxina aqui em casa fazer a limpeza, ela mesma já faz essa limpeza dos perfumes pra mim. Então eles estão limpos, as caixinhas estão tudo limpo, tá? Ao contrário do que tava nas gavetas. Vou mandar esse Grace Midnight pra ela. Tem alguns que ela me deu também, tipo esses dois da Eudora Diva aqui, foi ela que me deu, então não adianta eu devolver. Mas deixa eu ver alguns perfumes, eu vou olhar agora com calma, vou sentir o cheirinho, pra saber o que pode agradar a ela ou não. Aqui dos perfumes que eu tenho, já mostro pra vocês o que eu separei. Separei aqui, gente, então, alguns perfumes pra mandar pra ela. Como eu falei, o Grace Midnight. Esse Curtidas de Humor. O Lumis Amour, da Eudora. O Pur Blanca da Avô, minha mãe disse que já usou e gosta. Esse daqui da Anacardoso, Biciclo. Esse Essencial aqui, que eu acho que é da Natura. O meu T1 to New York, que eu tenho dois, então eu vou mandar um pra ela. E aqui quatro amostras grátis, ó. Narcísio Rodrigues e três da Amaca Paris. Então são esses os perfumes que eu vou mandar pra ela. Vou embalar certinho, né, eu queria uma caixa que coubesse todas as coisas. Vou colocar plástico bolha, porque Deus me livre quebrar isso aqui. Até chegar lá. Olha, deu duas caixonas de produto. E ainda falta mais guardar isso aqui. Gente, um carregamento de produto. Dona Noeli vai se deliciar. Gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse daqui ficou um pouco mais curto do que o outro, né. Olha a bagunça que tá aqui pra eu arrumar depois. Parece uma loja, né, gente. Mas é isso. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Me siga no Instagram. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!